Notícias do futebol do dia 22 de janeiro, Bahia anunciou a contratação do zagueiro Vitor Cuesta do Botafogo. Jogador que estava fora dos planos do fogão, chega em definitivo ao tricolor com um contrato válido por um ano e uma opção de renovação por mais um. Bragantino anunciou a renovação de contrato do atacante Elinho. O vínculo do jogador que era válido até o fim de 2026 foi prorrogado até dezembro de 2028. Após a rescisão de contrato de Gilberto com o Cruzeiro, Juventude anuncia a contratação do centroavante de 30 anos. SBT irá transmitir os jogos do Vasco como mandante no Campeonato Carioca na TV aberta. No total serão transmitidos 5 jogos na fase de grupos da Taça Guanabara. Napoli anunciou nesta sexta-feira a contratação do belga Sirion Ungongi do Hellas Verona. O centroavante de 23 anos na última temporada participou de 36 partidas e marcou 11 gols. Uma das empresas de um dos donos do SAF do Atlético Mineiro, Rubens Menin, adquiriu os Nemi-Rights do estádio do Orlando City que disputa a MLS. O estádio agora passará a se chamar Inter-Eco-Stadion. Notícias do futebol, dia 22 de janeiro. O zagueiro Lucas Veríssimo do Corinthians deixou o clube rumo ao Catar na equipe do Aldo Rayu. Um dia antes da estreia do Campeonato Paulista, os árabes ofereceram R$ 48.400.000 ao Benfica, clube detentor dos direitos econômicos do atleta. Além também de um salário quase que triplicado ao que recebe no timão. Lembrando que o Corinthians tinha um acordo verbal com o clube português para a permanência em definitivo do jogador, porém não estava nada assinado. Palmeiras confirmou a renovação de contrato do lateral-direito Mike. O vínculo antigo era válido até o final dessa temporada, porém foi prorrogado para o fim de 2025. Alvo recente do Atlético Paranaense, o meia-nicão decidiu que seguirá para esta temporada no São Paulo a pedido de Thiago Carpini. Recentemente, a Jax anunciou a contratação de Jordan Henderson, ex-Liverpool que estava no Al Etifak da Arábia Saudita. O atleta de 33 anos assinou o contrato por duas temporadas e meia, ou seja, finalizando no meio de 2026. Fuiabá confirmou acordo em definitivo com o atacante Jonathan Cafu e também com o volante Lucas Mineiro. A dupla estava cedida por empréstimo dos seus antigos clubes. Cafu finalizou seu contrato com o Corinthians e estava livre no mercado, enquanto Lucas Mineiro foi adquirido 50% dos seus direitos econômicos por R$ 2.700.000,00, junto ao Braga de Portugal. De acordo com o colunista Luiz Rosa, a esportista sorte, que acabou de entrar no patrocínio Master do Futebol Feminino do Palmeiras, é um dos interessados para entrar, contudo, na camisa masculina do Palmeiras. E para brigar com a Crefisa, a Casa de Aposta está disposta a oferecer três anos de contrato por R$ 369.000.000,00,00. Ou seja, a cada temporada, o Verdão receberia R$ 123.000.000,00.